por sua vida e abençoar o seu viver, em nome do Senhor Jesus, ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, bendito seja nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a glória e o poder, toda arma forjada, toda arma forjada contra você não prosperará, toda arma forjada contra você não prosperará, toda arma forjada contra você não há de prosperar, sangue de Cristo tem poder, Deus acampe os teus anjos ao redor, a tua direita, a tua esquerda, na frente e por trás, te livre da hora errada, do momento errado e te guie ao bem, te afaste de pessoas ruins e te aproxime de pessoas boas, e te guie a pastos verdejantes e a águas tranquilas, sossegadas de paz, e em nome de Jesus, Deus te proteja, é essa a nossa oração diária, Deus abençoe este dia, Deus abençoe nossa caminhada, Deus abençoe nosso caminhar, Deus abençoe, Deus abençoe, a Bíblia diz que Deus é um Deus galardoador, abençoador, que essa bênção, esse galardão, essa premiação esteja na tua vida e na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus, eu te abençoo, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém. Todos os dias temos que nos apegar a Deus, todos os dias temos que nos colocar diante de Deus, devido aos perigos visíveis e invisíveis, nós não somos melhor do que ninguém, por isso temos que apelar ao Divino, a Deus, ao Todo-Poderoso, que tenha misericórdia de nós, e que nos livre de todo o mal, em nome do Senhor, diga amém, amém e amém, Espírito de Deus esteja conosco, aonde quer que estejamos, o Espírito Santo de Deus esteja conosco, amém, amém e amém, eu como sacerdote de Deus, ungido por Deus e pelos anjos, te abençoo, amém. Obrigado por orar comigo, tá? Deus vos abençoe.